Olá meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal, estou trazendo aqui um vídeo hoje de um filme muito bacana de 2005, que é o filme Stealth, Ameaça Invisível, filme dirigido por Rubicon, diretor de Velozes Furiosos, o primeiro Velozes Furiosos, de Múmia, da teologia Múmia 3, com Jet Li, A Tumba do Dragão, também dirigiu XXX com o Van Diesel, trabalhou com o Van Diesel em XXX e Velozes Furiosos, é um grande diretor e estou trazendo aqui hoje a minha coleção aqui com a trilha sonora e o filme, tem a trilha sonora muito bacana desse filme, tem um CD aqui original, distribuído aqui pela Sony Music, e aqui o CD, ele tem aqui uma arte interna aqui com o elenco, né? Jamie Foxx, Josh Lucas e Jessica Biel, né? O trio J, né? Todos com o nome da letra J. está aqui o avião, né? O caça, né? Que aqui é o ácido do filme, e essa trilha sonora do filme é muito legal, só tem uma música oriental lá, que é meio chatinha, instrumental, mas tirando essa música, a trilha é muito boa. CD vem na cor preta, né? Tem mais alguma coisa aqui, não, aqui não, só o fundo, né? Tão o sonoro aqui, CD distribuído pela Sony Music, muito legal, esse CD vem com 12 músicas. aqui, lombada, né? E aqui eu tenho, pessoal, a versão do filme. O filme é o seguinte, trata-se aqui de um avião criado pelos cientistas lá, um avião da marinha, que é um avião que ele tem uma inteligência artificial, ele não tem piloto, ele pilota sozinho. É como se fosse um robô de asas, né? E aqui esse avião, ele dá uma pane e ele resolve agir por conta própria. E os pilotos acabam tendo que capturar esse avião, né? Aí tem um tenente lá, que é um comandante deles, que é meio corrupto, né? É um filme bem legal, com um elenco muito bom. A Jessica Biel aqui, eu fiz as contas, ela tinha 23 anos nesse filme, está bem nova, bonita, né? E eu tenho essa edição aqui da Sony, né? Bem legal, está aqui o DVD e o Blu-ray, a mesma arte. Aqui a gente tem a lombada, a capa, o verso do DVD, né? E aqui o disco. Tem uma arte interna aqui, né? No Blu-ray, opção de áudio em inglês e português, som 5.1, com sistema DTS e imagem de 1080p. Excelente som imagem e é um filme muito legal, filme que tem um roteiro bom, uma história interessante, um elenco legal. Eu gostei tanto que tinha a versão em DVD, encontrei essa versão aqui com o preço bem em conta no site do VideoPero, eu paguei R$4,90 nesse Blu-ray, valeu a pena, né? Um filme mais antigo, um filme que já tem 15 anos, né? Mas é um filme muito legal. E aqui também, pessoal, a edição em DVD do filme, né? A edição em DVD, que eu já tenho há mais tempo, né? E a edição em DVD aqui, aqui o disco, que ele já tem o avião, né? Aqui na arte interna. E aqui a gente temos uma segunda capa, na verdade, o elenco e aqui a seleção de cenas, né? Distribuído também aí pela Sony. O DVD, só que o Blu-ray é infinitamente superior ao DVD, né? Quando você coloca o filme do Blu-ray, é outra qualidade de som e imagem, né? DVD também tá em bem bom estado de conservação. Aí tem esse aqui, tudo o meu, a coleção completa aí das mídias, né? Tanto em CD, Blu-ray e DVD. É... Então tá aí, pessoal, esse é o filme do Stealth, trazendo aqui A Ameaça Invisível. É, a crítica, ela meio que malhou o filme, mas eu gostei, né? É claro que não pode comparar esse filme, falar que queria concorrer com Top Gun. Top Gun tem um histórico completamente diferente. Aqui é um projeto da Marinha, é um filme meio de ficção. Eu acho que não tem nada a ver com Top Gun, não. É, acho que é um filme bem legal, eu gostei, mas é uma opinião minha pessoal, né? É... Então é isso aí, pessoal. É, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Você que é que assistiu o vídeo até aqui, que gostou do vídeo, peço pra que você curta o vídeo, né? É importante a sua curtida pra fortalecer o canal. Você que é novo no canal, que descobriu meu canal aqui no YouTube, é... Eu sempre tô publicando vídeos aqui sobre filmes, séries, shows, né? Também sobre música, né? De vez em quando tem dicas de game, tecnologia, livros, né? Muitos assuntos variados aí, bem bacanas no canal. Peço a você que faça inscrição no meu canal e assume o sininho, que assim que novos vídeos forem publicados, você será avisado. É... Vídeo aqui no canal, mais uma vez, toda terça e quinta e aos sinais de semana. Ok, pessoal? Quero desejar aos amigos e amigas um grande abraço. Até o próximo vídeo. Fui! Tchau, 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 tchau.